A CIDADE NO BRASIL Osiris e eu só sabemos de um deles a quem recorrer. Mitrax. Ele afirma ser um dos últimos simbiontes sagrados. Aqueles com poder de comungar com Máquinas. Encontre-o. Antes que os Vex o façam. Temos que abrir uma entrada para a rede Vex. Posso guiar você, mas não posso segui-lo. Uma vez na década, você se orienta por conta própria. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Concentre sua luz e se depai para um combate. ela por? A CIDADE NO BRASIL